A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 7 de setembro de 2020, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas oito provas a partir das 14 horas e dois minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que houver um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.500 metros grama para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. I Saw Everything, número 5, do estúdio H&R está absoluto. Vem de terceiro para a Olympic Kremlin, numa turma forte. Eu não acredito na sua derrota. Deixo para segundo, Etchoconamor, número 1, filho do Aired Brian, veloz, do estúdio verde, seu principal adversário, 5 e 1. Lincoln Acton, número 3, atuou em prova forte na última. Merece atenção, bom nome para terceiro, 5 e 1, diferença o 3. Segundo páreo, 1.300 metros grama para fêmeas de 5 anos e mais idade sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com a U-Trix, número 2, montaria do Carlos Lavor, mas pela sua última apresentação em pista de grama, quando ela obteve um bom quarto lugar. A Make It Great, número 5, pilotada do Anderson Fernandes, deverá ser a favorita e sem dúvida alguma merece o favoritismo, ela está sempre ali por perto. Vai ser minha indicada para a formação da exata 2 e 5, a dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Das demais, Tina Felice, número 4, é um bom nome aí para compor a trifeta. 2 e 5, diferença 4. Terceiro páreo, 1.000 metros grama para fêmeas de 4 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Pet Rafaela, meia dúzia e Saborami, número 7, tem destaque. Considero esta dupla também melhor que qualquer uma das pontas, vou ficar com a ordem numérica. Meia dúzia, Pet Rafaela, 7, Saborami. E essa Paradise Lost, número 9, que recentemente em Cidade de Jardim conseguiu bons resultados, também merece atenção. Uma outra competidora com chance é a Halvip, número 1, pegou uma boa baliza. Meia dúzia e 7, diferenças 9 e 1. Quarto páreo, 1.000 metros grama para produtos de 5 anos sem vitória em páreos de turma, 6 anos até uma vitória, 7 anos e mais idade até duas conquistas. Pucca, número 7, depois de 2 segundos lugares na última foi quarta colocada. No gramado ela tem colocação, acredito na sua vitória. Deixo o Many Kicks, número 3, vitorioso em provas no gramado como seu principal rival, 7 e 3. Cuidado ainda com o ontem, número 4, que estava muito bonito no canter na última apresentação quando ele venceu. 7 e 3, diferença número 4. Quinto páreo, 1.000 metros grama para fêmeas de 5 anos até duas vitórias, 6 anos até três conquistas. Miss Bondan, número 4, vai muito bem na grama leve, venceu um páreo forte, continua com muita chance de vitória esta pensionista do Marco Aurélio. Miss Bondan, na grama leve, dificilmente será derrotada. Para segundo, Fúria do Oeste, número 9, vem de um excelente segundo lugar em pista de areia, ela vai bem também no gramado. 4 e 9, cuidado com o Enigma, número 2, foi muito bem na última e pode seguir produzindo com destaque. 4 e 9, diferença número 2. Sexto páreo, 1.500 metros grama para produtos de 6 anos até três vitórias, 7 anos até quatro conquistas no Rio ou em São Paulo. Long Day, número 7, fica difícil marcar contra ele apesar dos 60 quilos no dorso. Ele perdeu uma carreira incrível para o Dakaris por diferença de pescoço. É outra grande indicação do dia, eu considero força absoluta. O Efectista, número 5, montaria do ACD Nergular é o meu indicado para segundo, é um bom nome na carreira. 7 e 5, dos demais, olho vivo no Leparque, número 2, montaria do Aprendiz Emeguiar, 7 e 5, diferença número 2. Sétimo páreo, 1.400 metros grama para produtos de quatro anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Carreira equilibrada, optei pela marcação de Ucaiali, número 1, do Aras Estrela Nova. Está voltando agora, não atua há muito tempo, mais precisamente no dia 13 de outubro do ano passado. Foi a última vez que ele competiu. Quando esteve em pista, sempre mostrou um bom padrão. Vou com este pensionista do Roberto Solaneza, acreditando que ele conseguirá driblar aí a inatividade. Ucaiali, número 1, a minha indicação. Happy Party, número 5, fêmea, filha do Adriano. Vai muito bem na grama, é a minha indicada para segundo. 1 e 5, volta a dizer, o páreo é equilibrado, nova moleca, número 8, vejo chance. Considero ainda o JF, número 62, o pilotado do Ricardinho, também com muita chance de vencer o defensor da farda de Roberto Aguiar da Costa. 1 e 5, cuidado aí com os demais participantes que eu citei. Para fechar a reunião, oitavo páreo, 1.300 metros grama para potrancas de três anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. I'm Happy Again, número 5, do Estúdio Verde. É a indicação que se impõe, vem de ótimo segundo lugar e basta confirmar essa corrida para deixar a pista com vitória. Para a segunda, eu escolho a Italian Party, número 11, do Aras Santa Maria de Araras, muito raçuda, filha do Ildevent. Possibilidades ainda eu vejo na também estreante Ziparidu, 12, do Aras Regina, Agnes Golden Manroy. E temos esta I Just Wanna Fly, número 4, com colocações em Cidade Jardim, ela que vai competir também pela primeira vez na Gávea. 5 e 11, cuidado especialmente com as números 12 e 4. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de segunda-feira, 7 de setembro de 2020, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1, temos ainda instagram.com.br turfonline1 também, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!